E aí clan Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Dark Souls 2, a gente vai tentar fazer mais uma série E vamos lá, não sei se é a primeira vez de vocês aqui no meu canal, mas a gente faz o seguinte esquema de gameplay Você tem todos os vídeos, a gente, apesar de ser muito bonito, a gente pula tudo, pula tudo E a gente já começa aí, jogados no chão, nesta área até que bonita Tá tudo arrebentado, na animação uma velha conta uma história sobre a gente, que a gente está amaldiçoado, que se alimenta de almas É o de sempre, é o de sempre Tá aí, a gente inicia nessa área chamada Things Petwixt Tomara que seja assim que fale Uma observação para você que está jogando no computador, a jogabilidade, os comandos deste jogo são um inferno Então vocês vão ter que reconfigurar, eu gastei mais ou menos uma hora tentando entender o que estava acontecendo E por que fizeram isso E eu não entendi o porquê Mudaram algumas coisas aí do 1 para o 2 Mas realmente Os comandos assim é... Não precisava, porque no 3 voltou tudo ao normal Então, o 1 e o 3 são muito semelhantes Mas o 2 é horrível Bom, a gente saiu lá Tem essa área aqui cheia de mosquitos e tem uns monstros, uns monstrinhos e tal Mas não recomendo atacar eles não, viu É só dor de cabeça A gente já chega em uma área aqui que tem uma ponte e a opção de morrer Se quiser morrer É só pular aqui que vai dar tudo certo Vamos seguir em frente Aqui tem uma descidinha Abaixo da cachoeira a gente já consegue já um item E vamos para a casinha ali A casa das bruxas Não são bruxas, mas... Na verdade são umas velhas, né Ficar soando da gente Vamos colocar nosso homenzinho Isso fica só zoando, gente Agora a gente começa aqui A customização Vamos fazer uma customização bem simples A gente só coloca um cabelo aqui parecido com o nosso Eu acho que... Eu acho que tá assim Sobrancelha Também parecida E finalmente a cor do olho Castanha Pronto, tá ótimo Tá igualzinho, gente A classe vai ser... Guerreiro? Cavaleiro? Cavaleiro? Vamos de guerreiro, como sempre O presente a gente tem uma estudada Antes você tem esse bonfire ascetic E o petrify something O petrify something pode nos presentear com uma surpresa no começo Mas também pode não presentear com uma surpresa Pode ser totalmente em vão A gente vai trocar A gente vai trocar esses itens com aquela... No ninho do passarinho Todos os jogos tem um ninho do passarinho Olha lá no... E aí você dá um item e aí ele come e bota um ovo, sei lá, ou droga Já acendemos o bonfire Aqui é uma carroça E bora Essa primeira área ela funciona mais ou menos como um tutorial Vamos passar por ela sem tranquilidade Só pra brincar Eu queria dar o backstab Isso, tá aí o backstab A chão Ali Tem um baita do monstro Beleza, vamos subir aqui Tem esses pilares aqui que você pode acender Mas eu acredito que não seja O momento certo ainda Agora a gente tem uma adaga Vamos trocar pra ver qual é que é Confesso que eu gostei da adaga Confesso que eu gostei da adaga Beleza, a gente tem essas pedrinhas chamadas Life Jam Vamos usar, apesar de não ser recomendável Não é recomendado usá-las ainda A gente encontrou uma aqui possivelmente Porque o jogo já previa que a gente ia tomar um leve desacerto Beleza Tá aqui o ninho Desceu o atalho aqui E pediu pra dar o... O smooth Dar o smooth pra ele Agora eu não sei se a gente precisa sair e voltar do jogo Ou só sair ali e não olhar de novo Ó, Dark Knight Stone Agora a gente vai fazer Fazer a troca Do item que a gente ganha no começo É o recomendado Eu dei uma estudadinha pra não Tomar muito desacerto A gente sai e volta Vamos torcer pra ser algo útil Não Quer dizer Deve ser, né Deve ser o último Mas não Não agora Beleza A mesma alma De um soldado Conseguimos Era isso que eu queria Eu queria dar um parry e conseguir Pra cá tem esses Esses bichos gigantes Eles são bastante Fortes Pra Que a gente consegue fazer Até agora Vamos tentar atrair Esse aqui Esqueci de derrubar a árvore Tomar um desacerto Aí Ah, quase caímos Bom, não tem problema Opa Peraí Deu certo Nesse jogo Você tem um botão Específico Pra pular Vamos Uma erva Vamos tentar fazer Igual a sombra Que a banheira Nos mostrou Era bem isso que eu queria fazer Mas tudo bem Ou era, né Tá morto os dois amiguinhos Se a gente não tá mudando de queda Não lembra de ter tomado Vamos abrir aí Parece ser uma banheira Definitivamente é uma banheira Damos um olho Os itens são os mesmos Do Dark Souls Mesmos nomes Não dá pra se confundir Tá coberta essa área? Não Falta um negócio lá atrás Voltar lá pra casa da bruxa Salvar Vamos tentar fazer uma Uma partezinha aqui Interessante Que vai dar trabalho No Bonfire A gente tem o Fast Travel Por padrão Então você não precisa Esquentar não Vamos voltar lá atrás Que temos algo a fazer Aqui atrás os arbustos Tem pegadas de um monstro Tá ele ali, ó Esse bicho aqui, ó Não adianta nem defender Então Agora corre Vai, corre, 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 corre Não deu Não deu Não tem problema A gente só precisa acertar ele mais uma vez Conseguimos derrotar ele com algum custo E obtivemos esse anel de pedra Que a gente já pode usar Ele reduz o poise do inimigo Que até hoje Eu sinceramente não entendo o que é Mas Eu acho que é positivo O efeito desse anel Vamos ver Vamos ver se a gente consegue obter Um resultado engraçado Queria muito que esse bicho aqui Viesse atrás da gente, ó Esse aqui, ó Vem, vem Vem Pra gente conseguir o que iria A gente precisa acertar ele mais uma vez Perfeito Matamos os três ciclopes da área E aí tem este Sarkófago aqui Eu li O que faz Mas eu quero Ver se é isso mesmo Até agora a gente virou Até a mudança aí de sexo Mas por quê? Por quê? Matantes entra na tumba e muda de sexo Essa natureza mudou Interessante Vamos direto aqui pra essa Isso é uma caverna, né A coisa vai ficando Diferenciada Assim como no Dark Souls 1 Tem essas Chegamos em Majula Bom, como no Dark Souls 1 Tem essas Manchas de sangue Que mostram Alguma coisa que aconteceu O que acontece É uma dica, né E também Tem a outra mancha Que é De fogo Pode-se dizer Que é Um rastro de fogo Tem algum texto aí deixado Chegamos aqui em Majula Olha que bela Belo vilarejo Tudo ferrado Muito bem Tem uma dona ali Querendo pular Acender o bonfire Vamos falar com ela Peguei dona Tá, tá bom, tá bom A gente tem que sair do ambiente E voltar Vamos viajar Agora tá aí a dona Pode falar com ela Com ela a gente consegue subir de nível E fazer upgrade no nosso Estus Fazer upgrade, sim Só que a gente não tem o necessário Vamos subir de nível Olha só que beleza Nível 12 Quantas almas precisam 900 só Primeiro a gente coloca um pouquinho de vida Um pouquinho de força Um pouquinho de vida Tira um pouquinho de vida Aumenta um pouquinho de endurance Vamos fazer um personagem mais equilibrado Mas foi importante matar aqueles ciclopes Muito bem Eu acho que tá bom aí pro primeiro episódio Opa, peraí Vou dar uma leve explorada aqui Bem de leve Bem de leve Será que eu consigo pular ali? Só tem um jeito de descobrir O pulo dele até que é longo, né? Vamos tentar cair aqui Devagarinho Devagarinho Aí Aí O que que temos aqui? Morning Star Olha só que beleza Armas melhores Binóculos Muito bom Aí Chegamos aqui no mesmo lugar de antes Bom, acho que é isso, né? Por hoje tá bom A gente fez aí a primeira parte Não sei se bem completa Acho que depois cabe uma revisita A gente tem que revisitar aí o lugar Nossa senhora O tamanho desse cara O tamanho do porrete O jogo é bem bonito Né? Tá bem mesmo Apesar do cenário ser só pedra E um vilarejo Tem um mar ali e tal É um jogo de 2014, né? E fica assim então pessoal Vamos encerrando Dark Souls por aqui Dark Souls 2 Se gostou deixa seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí A gente pretende fazer uma playlist aí De Dark Souls 2 Vamos ver até onde a gente aguenta Qualquer coisa a gente faz uma gameplay mais corrida Deixa um comentário pra gente O que vocês acharam disso aí? O que vocês não acharam? Você achou ruim? Você achou que deve continuar? A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Infamizade E aí E aí E aí Obrigado.